É um assunto, é um tema que inclusive sobretudo é difícil falar quando as pessoas não sabem do que citar, que é um tema muito específico da história de uma geração, mas é de um grupo de mulheres, né, dos anos de 20, 30, do século passado. Uma história fascinante, assim, de quando elas vieram para o Brasil e como a vida delas se desenvolveu e que é uma saga, digamos assim, né, que não foi jamais divulgada para a Caleta, né, assim, porque havia, né, muitos contras, né, interesses a serem escondidos, né, exatamente. Então é extremamente bem publicado, é muito interessante, né, é uma coisa, ao mesmo tempo, sequer isenta do que era conta, mas é com muito carinho, com muita sensibilidade, né, e como esse tema ainda está atual, infelizmente, né, mas é um tema pra sempre, né, e a personagem é a história do Iele, 34 anos, desde que eu vou contar a história da mulher, né, porque ela não sabe nada realmente, ela mesma fica coitulhando ao ser entrevistada por uma jornalista. E ela vai descobrindo essa história? Ela vai descobrindo a história. Ela sabe que há algo de estranho, de diferente, mas a história, ela vai descobrindo a si mesma. Olha, é uma honra ter o seu depoimento do Banco de Rau, com muito sucesso nesse serem. Grande japonês no Brasil.